O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jan Stoltenberg, se encontrou nesta quarta-feira com a primeira-ministra britânica, Theresa May. A reunião foi na residência oficial da premia em Londres. O encontro ocorre depois da inesperada vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Durante a campanha eleitoral, o empresário colocou em dúvida seu apoio militar aos sócios da OTAN, caso eles não aumentassem o gasto militar. Preocupa também a Europa a aparente boa sintonia entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin. Na última sexta-feira, Jan Stoltenberg conversou com o presidente eleito. Logo depois, afirmou que Trump manterá o forte compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia e com a OTAN.